E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui galera, mais um vídeo do canal, mano, e mais um vídeo do que, mano, mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano E hoje, galera, nós estamos aqui, velho, no Brookhaven, mano, porque, galera, eu quero mostrar um segredo pra vocês, só não é que, mano, já assiste esse vídeo até o final, mano Assiste esse vídeo até o fim, mano, do começo ao fim, mano, pra você ter uma boa notícia amanhã, tranquilo, mano E bom, galera, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano Mano, deixa o like nesse vídeo se você puder, mano, se você faz essas três coisinhas aí, mano, assistir até o final, se inscrever, deixar o like, mano, de coração mesmo, velho Você vai estar me ajudando bastante, velho, você não sabe como isso me ajuda e me ajuda totalmente de graça, velho Me ajuda de uma forma totalmente de graça, mas é isso mesmo, galera, eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal aqui no Brookhaven Então, bora pro vídeo, vai! E bom, galera, já vamos que vamos, velho, começar, velho Porque, galera, tem uma coisa estranha no hospital do Brookhaven, galera E eu decidi mostrar isso pra vocês, obviamente, né, galera Tô mostrando bastante coisas, mano Mano, aproveita aqui embaixo, galera, comenta aqui o tipo de vídeos que vocês querem ver aqui, mano Se eu trago mais Brookhaven, se eu trago Live Topia Se eu trago também mais jogos de anime Se bem que jogos de anime, galera, eu já falei que quando o jogo do Fullmetal lançar Meu amigo, cuidado que eu vou farmar de noite naquele jogo, galera O jogo do Fullmetal ali, eu tô muito ansioso pra ele, beleza? Mas comenta aí, galera, Brookhaven ou Live Topia, mano, que eu vou tentar trazer, beleza? Se for comentar, comenta hashtag Roblox Aí você comenta, é, Live Topia ou Brookhaven, tranquilo? Mas bora que bora, galera Hospitalzão, mano, vamos vir aqui Mano, eu vou tentar o bug de como voar aqui Se você não viu esse bug ainda, galera, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como voar aqui no Brookhaven, tranquilo? E eu acho que eu já consegui, não, não consegui ainda, galera Meu Deus do céu, socorro Eu não consigo mais, velho, que isso? Tá, beleza, calma aí que eu consegui esse tempo atrás, velho Meu Deus do céu, tá? Ir no hospital seria melhor, mano, voando Mas, ah, começou a chover e pior, galera Mas, beleza Bora que bora, mano, por quê, galera? Tem um jeito melhor Eu vou ensinar pra vocês, galera, um truque também no hospital Que pode ajudar vocês bastante Naquela parte de cima do hospital, galera Que é muito importante, tá? Porque a maioria das coisas A maioria dos segredos do Brookhaven Se passa na parte de cima desse hospital, galera, ó Realmente a maioria das pessoas tentam subir por aqui, mano, ó Tentam subir por aqui, ó Eles pegam aqui E tentam subir por aqui Mas, mano, aqui é muito mais difícil, galera Vocês não tem noção Como subir por aqui é muito mais difícil Você pode falar que minha altura já tá baixa, tá? Beleza Eu posso colocar na altura mais alta que tiver, galera A altura mais alta que tiver, ó Ó, é difícil, mano Subir lá em cima é muito difícil, galera É, atrapalha muito, mano Essa subidinha aqui E muitas animações também atrapalha, galera Então, o que que eu recomendo vocês fazerem, ó Ó, vocês vêm por aqui, ó Segue pra direita do hospital Tá vendo essa placa aqui? Você pega ela Beleza Tem dois jeitos Você pode tentar subir por aqui Mas aqui também é mais difícil e tal Que o espaço é bem curto, tá ligado? Mas, galera, ó Sobe nesse bloquito Ah, não, peraí que a gente tem que diminuir a nossa altura, galera, ó A gente não pode ficar nem tão alto Acho que essa altura aqui já dá É, já dá Calma aí que tem esse lado aqui também, né? É, meu Deus do céu Pra que que eu vou tentar no lado mais difícil? Diz aí, diz aí Qual que é a lógica de tentar no lado mais difícil, velho? Ó, a gente subiu nesse daqui, ó Nesse daqui, nesse daqui, ó Nesse daqui, mano Subiu aqui, galera, ó Vem por aqui Aqui, ó Aqui você já dá de cara, ó Já deu de cara por aqui A gente já chegou na ala de cima do hospital, galera Pegou a dica, mano Conseguiu pegar a dica aí, mano? Dica importantíssima Se você não quer perder muito tempo subindo ali, mano Vem pra cá Ué, tá chovendo aqui dentro? Calma aí Ah, tá chovendo aqui dentro, velho Meu pai amado Ai, aqui para de chover quando eu entro Mas beleza, galera Qual que é o mistério dessa vez? Vamos pegar essa injeção aqui que é da hora, mano Vamos pegar aqui Vamos pegar essa pistola também Ah, não dá pra pegar a pistola Não esqueci disso Mas bom, galera É... Tem um mistério aqui Que provavelmente vocês não perceberam ainda Ou vocês perceberam Que é basicamente o seguinte, galera A gente está aqui, beleza Ah, a primeira conferida é a nossa cápsula Vocês estão vendo que não tem nada de especial embaixo dela, né, galera Não tem absolutamente nada de especial debaixo dela Mas se a gente for seguindo aqui, ó Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não, aqui tem Ó, não tem nada aqui Aqui não tem nada Aí você deve estar se perguntando Tá, Rogério O que você quer chegar com isso, galera? Aqui, essa sala onde está O símbolo da agência E a pistola da agência E provavelmente aqui, galera Que eu palpito ser um agente Que participou da agência Eu... Se você colocar a câmera aqui Vocês vão ver um botão aqui, galera Um botão Exatamente Embaixo da cápsula Onde a minha teoria É que Esse cara aqui É um cara da agência, mano O cara... Ó, porque não faz sentido o cara deixar a pistola dele aqui E a sua identificação aqui, galera Ou seja Seguindo a minha teoria de novo Que o cara foi capturado pelos caras aqui, né, mano Os caras que experimentam, mano E provavelmente isso aqui pode ser até uma horda de zumbi, mano Porque olha como tá, velho Olha como tá esse bicho, mano Quer dizer Esse bicho aqui só não, né, mano Ah, é que não tem ninguém Esqueci Mas, bom, galera Olha como tá, velho E tem um botão aqui embaixo Pra quê, mano? Provavelmente pra abrir Essa cápsula, galera Provavelmente Eu acredito Fortemente Que é Um apocalipse Zumbi, galera Um apocalipse zumbi Que pode estar vindo do Broken Heaven Tá bom que eu tenho duas teorias Que é um cara da agência E se agora tem o cara da Da É Do apocalipse zumbi Nossa, a dicção tá em dia, hein, Rogério Que isso A dicção tá em dia, hein E, galera Tipo assim É essas minhas duas teorias, tá ligado Vamos até começar a filmar aqui, né, galera Que Aqui nós é como, mano Oxi O que que ele tampa a boca? O que que ele tampa a boca? Oxi Qual que é a lógica? Quem sabe qual que é a lógica de tampar a boca, mano Quando for filmar Se alguém for repórter aí Ou câmera, mano Por favor, velho Conta aí qual que é a lógica, mano Dá pra escrever? Tá, então vamos escrever aqui, ó É Algo muito útil, velho Ó Pão, velho Ó, mano Pra mim é essa a teoria, galera Pra mim A teoria é essa, galera Eu tenho total Essa teoria, mano É um cara da agência Que foi capturado E ele é esse cara aqui, mano Agora Esse botão, galera Eu não tenho teoria nenhuma, galera Eu não consigo pensar em nenhuma teoria Que faça sentido Com esse botão, galera Porque, tipo assim Talvez possa ser essa injeção, ó Essa injeção Que aplicaram a injeção E pá Agora essa área ficou restrita E tals Ahn E daí eles querem liberar, mano Veio junto com a atualização Esse botão Porque não tinha antes Eu tenho quase certeza disso E daí, mano É Eles tentaram, etc Ahn Aí, tipo assim Provavelmente o cara da agência Veio aqui Ele não tiroteia, obviamente Eu acho que ele saiu na pior Injetaram a injeção nele, ó Pegaram essa injeção Injetaram nele E colocaram ele nessa cama Só na hora que ele começou a se debater E pá Aquele negócio lá Porque o negócio, sei lá, mano Podia ser agressivo Como eu chuto, mano Pode ser zumbi também Então, sei lá, mano O cara tava começando a se transformar Ficou louco Começou a ter sinais de agressividade Colocaram o cara dentro dessa cápsula, galera E esse botão Provavelmente, galera Ele prova... É, mano Provavelmente, galera Provavelmente Esse botão vai abrir Esta humilde cápsula, galera Provavelmente esse botão Vai fazer isso, mano Eu tenho quase certeza Que o botão vai abrir a cápsula, galera Vocês têm uma teoria, galera? Se vocês tiverem uma teoria E pior, né, galera Tipo assim O hospital Ele fica Do lado De um cemitério, galera Ele fica Literalmente Do lado de um cemitério E agora pra eu sair daqui Hein, inteligência Essa aí Galera Tipo assim Mano Qual que é a lógica, mano? Você colocar o hospital do lado de um cemitério, velho E aqui tem uma escola Ou seja, galera Olha Olha a beleza disso aqui, mano Hospital Escola e cemitério, mano Olha isso, galera Qual que é a chance Se disso acontecer, galera Qual que é a chance Mas, galera O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Deixa o like nesse vídeo, mano Valeu, falou E fui Até mais E tchau, falou, fui Tchau 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 Tchau